Aqui quem fala é o Gustavo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo Acho que vocês já conhecem, né? Muita gente, tem muita gente comentando Ah, Gustavo, você Eu conheço esse jogo, né? Gente, mas antes Mas antes Que vocês Mas antes Que vocês fazerem isso É ter que puxar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Vai receber todos os vídeos novos Entendeu? Então, bora jogar Vamos esperar aqui um pouco, tá, pessoal? Vamos jogar só o máximo duas partidinhas Já tá bom, né, pessoal? Porque Eu sou sempre assim Quando eu vou jogar duas partidinhas Né? Eu faço isso Gente, quando carregar Eu vou Ah, já carregou Gente, como vocês estão vendo Eu tenho essa esquina Que eu vou jogar Como vocês podem ver Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Vamos lá, vamos lá. Gente, olha que spin legal Vocês viram? Gente, eu já cheguei um pouquinho assim Tá bom, né? Tá bom, né? Foi muito ruim Agora que eu tô melhor Vamos jogar Ah não, Benorco, eu ia pegar aquela arma Ah não Ah não Ah não Ah não Pessoal, eu vou pegar aqui outra arma, tá? Vou pegar essa daqui Ai, o cara tava com a mesma arma que eu Ah não 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 Gente, eu tô meio quieta aqui Ah, eu matei pouco aqui Já pega-me aqui Tá bom, pessoal? Ai, gente Ai, gente Eu acho que não No próximo vídeo Amanhã No próximo vídeo amanhã Vocês Matei, pessoal Ué, pessoal Ué, pessoal Travou Desculpa, pessoal Isso não Isso não Isso não é do nosso próximo Não Ah, gente O camelo valeu, né Não paga por trás Gente, o que paga por trás Tá muito mal Gente, aqui tá sendo uma vez Valeu Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Tchau